O que é o Santos? O Santos do Marinho, gabis alzó, é fera, ele tá no banca do povo, foi para a galera! Há um minuto rápida nesse tipo, tá no lateral, é umREB, fala pra ele já, ele morarom, pela ponta esquerda, Marinho fechou, 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 perdinho da entrada da pequena área, em 5 leis, mandou do canto esquerdo, o Daniel Vaca, que nada pode fazer! Marinho, avança, vai pra dança, ele é fera, tá no banca do povo, foi para a galera! No placar da radio o Crec неíto tá escrito, Santos, o Marinho, Strongest 0, Daniel Vaca! Essa só deu para pegar depois que estava lá dentro do Ford Foi na primeira jogada do Santos da partida pela esquerda Uma ótima fatiada do Gabriel Pirani Perto do bico da área A bola atravessou toda a área do time boliviano Passou pelo zagueiro Castilho E morreu lá no segundo pau para o Marinho Que chegou batendo de primeira E abriu o placar na Vila Belmiro Dois minutos de jogo Santos 1, Strongest 0 do Oliveira Começa o Santos já fazendo o Oliveira de casa Precisa na vitória em frente E além disso, começa bem Olha que coisa legal Começa o jogo, já faz um gol Marinho vai à rede que estava devendo o futebol O Santos precisa de saldo, ou seja, não pode diminuir o ritmo Precisa melhorar esse saldo O Santos tem saldo negativo, já que vem de duas derrotas Para brigar lá na frente Quem sabe num desempate técnico Para avançar de fase Quando vai segurando, chega, recua Jogada, coloca pela meia direita para Vinícius Balieiro Que dá para Jean, Jean Mota Domina a bola para aqui para o Peixe Levantou para a boca do gol Felipe Jonathan, rolou atrás para quem chegar Vai batendo Pirani a bola na rede Gol 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 Dos Santos na vila Gabriel Gabriel, Pirani, Gabi, Zapintia Fera Tá na boca do povo Foi para a galera Bola lançada para ele na esquerda Ele recebeu pertinho ali na marca penal de cabeça Mandou com o pé direito na recepção A bola veio de cabeça Pirani mendou o pé direito perto da marca penal Um golaço de Gabriel Pirani para a equipe do Santos Na vila mais famosa do Brasil Libertadores da América Bora na rede Gol Gabriel Pirani balança Vai para a dança Ele é fera Tá na boca do povo Foi para a galera no placar da Rádio Crack Neto Está escrito Santos 2 De Strongest Tira Bolívia a 0 É goleirão Daniel Vaca Essa só deu para pegar Depois que estava lá dentro Fode Bolaço do Santos Que começou num lindo passe do Giamota Nas costas do Cardoso Para o Felipe Jonathan Que se meteu como ponta dentro da área O Jonathan foi muito esperto Ajeitou de primeira Para o Gabriel Pirani Que chegou batendo no contrapé Do arqueiro Vaca Para ampliar o placar na Vila Belmiro Agora Santos 2 De Strongest 0 Olha o peixe bonito na frente Isso é bonito e novo No rádio esportivo do Brasil Também falar essa frase O peixe bonito na frente No marcador Bonito no placar O Santos Pelo lado esquerdo Mais uma vez O Giamota Está bem na função De segundo volante Mais uma vez Ele participa do jogo Participa do lance Faz o cruzamento para a esquerda O Felipe Jonathan desvia E o Gabriel Pirani Entra como um elemento surpresa E faz o gol Santos tem que aproveitar Esses lances assim Tem inteligência de jogar a bola Não ficar só tocando 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 E o Marinho tentar chutar De qualquer jeito A bola Tem que trabalhar o jogo Para observar O companheiro livre Desmarcado E aproveitar Importante é um jogo Para fazer saldo de gols Vamos ver se o Santos Consegue fazer mais Lá vem Acionou o teu no câmara Tá aqui Lá vem o Peixe Na velocidade Vinícius Baneiro Levou para a meia esquerda Se manda Vai na boca do gol Olha o terceiro Baneiro Bateu É bola na rede Gol do Santos Da Vila Rádio Vinícius Baneiro Camisa 17 É fera Tá na boca do fofo Foi para a galera No placar da rádio O cara que não está escrito Santos 3 Strongest 0 Daniel Vaca Essa só deu para pegar Depois que dava lá dentro Fode Recebeu do Jonathan Do lado do ciclo central E falou Chá comigo Fez a fila Passou por 3-4 Foi até a meia lua Fez um corte bonito Para dentro E chapou com maestria No canto esquerdo Do arqueiro Vaca Um golaço De Vinícius Baleiro Artilheiro do Santos Nesta temporada Agora com 3 gols marcados Doni Olha o Santos Não é um grande jogo do Santos Mas o Santos está fazendo O que tem que fazer Jogando em casa Com aniversário inferior O Santos concentra muito A sua jogada Para o lado esquerdo Tem o Fribe de Jono Caindo daquele lado O Pirani O Lucas Braga Do lado direito Um pouco menos O Marinho está um pouco isolado E algumas vezes Quando o Pará sobe Faltam dois jogadores Para chegar Para tentar fazer Uma triangulação Pelo lado direito Porém o Santos Vem bem O Gemota Melhorou a consistência No meio campo Ele ajuda na marcação Consegue sair bem Com a bola O Pirani Hoje está aparecendo Mais na partida O Santos está merecendo Sim o placar Claro Mérito Santista Tem Mas o aniversário é fraco Já 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 a gente passa Lá vem Marinho Trabalhou Levou no corredor central Abriu para Lucas Braga No quarto pintando Está na grande Ela vai fazer Bateu É bola na rede Gol O Santos da Vila Lucas Braga Camisa 30 É perda Na boca do povo Foi para a galera Há 13 minutos No segundo tempo O jogo recebeu Para a ponta Esqueda Cortou Na marcação Do primeiro Que era o Tornis Finalizou Desqueta no fundo Da medida De Daniel Vaca Lucas Braga Balança Vai para a dança Amplia A vantagem Abre a gole E aí No terceiro Na Vila Belmiro Lucas Braga No placar da rádio Crack Neto Na Libertador Está escrito Santos 4 Strongest 0 Daniel Vaca Essa só deu Para pegar Depois que estava Lá dentro Olha no forte O passo do Santos Na Vila Belmiro Que jogadaça Do Marinho Que pela linha lateral Deu aquele 360 Cortou para o meio Deixou todo mundo Para trás E serviu O Lucas Braga Deixou o Braga Na cara do gol Ele entrou pela esquerda Livre dentro da área Exitou Chutar com a perna direita Puxou para a esquerda E deslocou o Vaca Para fazer o quarto gol Do Santos Na partida Santos 4 Strongest 0 Doni É até então Até antes do gol As alterações Não tinham mudado muito O time do Santos Tinha diminuído o ritmo Aliás Está permitindo mais As chegadas Do The Strongest Vai chegar de novo Por aí Mas É Bom é esse lance Meu caro Doni Vieira Não aconteceu nada Eu quero dar uma moral Para o time Boliviano Mas não tem jeito O Marinho fez uma bela Jogada individual Jogou para o Lucas Braga Que está em um grande momento Como pôde o Ariel Olande Tirar o Lucas Braga Do time do Santos Lucas Braga Desde a Libertadores Ano passado com o Kuka Ele cresceu muito em produção Era um jogador Que não podia estar de fora E com o Ariel Olande Tinha perdido espaço No time Santista Agora está Indo embora Mas O Santos consegue fazer um 4x0 Deixe seu saldo em 0 Cabe mais Para ficar com um saldo positivo Pode fazer a diferença Esse saldo É importante O Santos fazer mais gol O Santos não pode diminuir O ritmo Tem que tentar mais Tem que fazer uma goleada Para dar uma moral Para o Santos tentar E quem sabe Um milagre No Paulista Contra o Palmeiras E principalmente Uma luta Para brigar Para uma vaga Na Libertadores Matos Abriu Chegou Virou Tocou Jogada Para o Jamo Até tem sobra Ele bateu Rolou para Kevin De direita Tocou É bola na rede Gol Aço do Santos Kevin Camisa 24 Balança Bala Dança A 37 minutos No segundo Tré Para o jogo Kevin Recebeu Pela Pega a direita Fuzilou Pela Pega a direita Um gol Aço Kevin Ele é a perna Para o motor No foco Faz a contagem Acende Anglia Na equipe Na Vila Belmiro Mão cheia Agora para o Santos Santos 1, 2, 3, 4, 5 Strongest Na Bolívia 0 Daniel Vaca Essa só deu para pegar Depois que estava lá dentro Do forte O Matos Foi para o fundo Pela direita Fez o passe Para o meio A zaga tirou E o Kevin De fora da área Pela direita Chutou cruzado Um chutaço A bola morreu No canto direito Do Vaca E o Santos Faz o quinto gol Na Vila Belmiro Santos 5 Strongest 0 Do Oliveira O Santos tem que fazer isso Gols A Vaca deitou Literalmente O Vaca deitou No gramado Não conseguiu fazer a defesa Belo gol do Kevin Matos O Santos Tem que fazer Cabe até mais um É importante O Santos fazer Saldo de gols Dar confiança Para uma sequência De brigar Para uma vaga Muito difícil E cada vez mais Remota no Paulista E brigar Pela Libertadores Há condições Sim Tem todo um retorno De fase de grupos Para o Santos Tentar tirar Essa diferença de pontos E vamos Galatinho Beleza Estou vindo aqui Apresentar Para você Fã da rádio O Crack Neto A função Seja membro Que muitos inscritos Pediram para nós É isso mesmo Então agora Você pode ser Um membro Do nosso canal E ter conteúdos E funções Exclusivas Por aqui Garotinho Temos alguns planos Para você Cada um Com seus benefícios Entre neles Cenos exclusivos Emojis de times No chat Enquetes exclusivas Planos de fundos Exclusivos Palpites da equipe Nos jogos Vídeos exclusivos Dos bastidores Que é muito legal Grupo do Whatsapp Com outros membros E a rádio E muito mais Não perca essa oportunidade Garotinho E garotinha Procure o plano Em que você mais se encaixa E vem com a gente Vídeos exclusivos Vídeos exclusivos Vídeos exclusivos Vídeos exclusivos Vídeos exclusivos Vídeos exclusivos Vídeos exclusivos